Vem dois, vem, vem um só Vem um só Socorro, um queijo Calma aí, deixa eu chegar perto dele Aí eu c... E aí galera, beleza? Que é o meu vídeo de hoje Mais um vídeo de Flansmod A guerra, galera E hoje tá com o pessoal, olá pessoal Olá pessoal, olá pessoal Para de falar, tá bom Já presentei, já presentei Acabou, acabou Também tô com a Mookays, dá oi Mookays Mookays tem um momento especial Vou matar hein Isso aí Mookays Galera, me segue aqui Eu sou o capitão, ok? Não Então falou, falou Cadê o ovinho? Aqui atrás Me segue, me sigam Me sigam filhões Ah, vou seguir tá Não, me segue, me segue aí Eu já sigo no Twitter, cara Nossa, o cara mandou uma piada dessa Depois pergunta Por que não apareceu no outro vídeo? Não sei, mandaram outras piadas aí Me segue galera Galera, segue aqui o Mesh Ah, tá me seguindo? Peraí, eu acho que eu peguei o caminho errado Mas vamos lá Entrar nos edifícios Opa pessoal, então né Vamos por aqui Ei, já tá vivo Que belo capitão É por aqui pessoal, vamos lá Vamos lá Ó, o Shovem tá ali Ó, ali tem cara ali Cuidado Aqui é na frente do shopping Ó os caras, ó os caras Meu Deus, nem travou todo mundo pra mim Opa, em cima do show Vai Nossa, tô errando a bala Nossa senhora Hoje em dia é normal Tocar no inimigo Eu vou aqui, eu vou aqui ó Vamos escondidinho Tá tirando em mim Socorro Já, Mookayze Ai eu morri Me foca Filha da mãe Me focou Ele ficou mirando em mim Esperando eu sair Eu saí e morri Já matei dois já Sério? Já matei dois já Aham Nossa, ele Tô mal, tô mal Socorro Então galera, eu acho que eu já posso falar no próximo vídeo Tô molando Meu Deus, tá muito alto Vale aqui, meu Deus Cuidado, só Cuidado, cuidado, cuidado Gente, socorro Álvaro, Álvaro Fica escondido atrás Fica aí, escondido Cadê? Ó o Mike tá ali ó Pou Alguém tinha que ficar de sniper Alguém tinha que ficar de sniper Eu tô de sniper Eu tô de sniper Aqui, amiga O Eric Eu tô do lado direito Não do lado direito Ó, se for ataca pelo esquerdo Que esponha ele do lado direito Olha o pack ali, Eric Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê? Aqui, 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 aqui Eu tô tirando Ó o Mike ali Nossa, eu não canfei nada aqui Cadê? Cadê? Ó o vinhão Já perdi? Nossa senhora Galera, hoje eu tô mal, hein Você tá sempre mal, gente Nossa É verdade Por que não matei? Não tem ninguém que fica do meu lado, hein Peraí, ó esse que tá afinado aqui, ó Desculpa, era o mestre das águas Matei De nada, Davi Beleza, eu perdi meu coração Peraí, Eric Peraí, Eric Meu Deus, ó o capão Davi Que foi, Davi? Que foi, Davi? O cara tá matando aqui Eu não ia pra... Eu tô aqui, eu tô aqui Galera, vamo, vamo entrar no shopping Entra no shopping agora, entra no shopping Tá atrás de vocês, não sei ver Tô invadindo, tô invadindo Tô invadindo Tô invadindo, tô invadindo Tô invadindo, tô invadindo Tô invadindo, tô invadindo Tô invadindo, tô invadindo Vai pro lateral, pro lateral Ali, 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 ó Ele matou Ih, caiu no buraco Matei com o buraco já sem morrer Tô doidão Tô doidão Só nessa descida aqui eu já perdi 10 corações de vida já Então, mano, essa descida aqui foi que... Matei o Mike, caraca Nosso cara é bom, hein, cara é muito bom, velho Nossa, que emoção Meu Deus Onde é que eu tô? Ah, caraca Eu caí Oi, meu case, tudo bem, meu case? Tudo Onde? Meu Deus Eita, porra, eu também caí Meu, tem um local exato? Meu Deus, galera, eu tô na frente do shopping Alguém vai me ajudar ou não? Chega, eu chego Com conta, eu tô com conta Vai, Davi, vai, Davi Caraca, cara, que que é isso? Tô indo pro lado esquerdo Vou falecer, vou falecer Não falece, não O Smart Movie não pega Eu morrendo Corri, eu faleceu Opa Invada o shopping, invada o shopping Ih, tem um cara aqui, hein Oi, Mike Falou Essa parte daqui eu tô doido, meu Deus Jogaram o dinamite aqui Cuidado, cuidado, cuidado Eles tão querendo quebrar as pontes Onde é que tem os locais? Como assim? É no shopping, embaixo do shopping É, a gente tem que deixar uma escada, Mun Socorro Ou como não aqui? Quem que tá atrás de mim? Mano, essa descida aqui mata, cara Essa descida do spawn Eu tô ligado Ai, Mun, 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 Mun Atrás de você Ai, tá, eu bisei Caraca Matei Ai Ai, ai Ai, 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 ai É ali, ó Eu pego a café, eu pego a café Ai, mas eu pego a pra trás Não, 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 não Não fez isso, não fez isso Não fez isso, não fez isso Meu Deus, meu Deus, meu Deus Missão dinamite Não era, cuidado Eu tô no lado de baixo Eu tô aqui Ed, eu tô atrás Ed, atrás Me ajuda Me ajuda Me ajuda Estou atrás, eu tô atrás Cuidado, eu tô atrás Caraca, velho, olha o que fizeram comigo Meu Deus, coitado, a runquete Explodiu, nem Nem explodiu, não Ninguém me avisa, né Que tem TNT Ah, olha isso, mano Mano, eu estourei o Mike Ele não morre de jeito nenhum Matei, matei o Mike Matei o Mike Tô descendo, tô descendo Ai, morri, velho Não é possível Eu banquei a vida inteira do Mike Cheguei quase Quase lá Cheguei quase lá Lembra de guardar dinamite Pra estourar A maçã no ar Deu boqui na soquinha Ah, mano, deve ter dado Olha, eu chate Só dei uma Apareceu uma aqui, só Ah, mas matei o... Matou não, galera, me entrei Ei, olha a farsa aí, hein Bem-vindos ao mundo chamado Bully Bully Aquele jogo lá Bully, escolaste Eita, porra, o Kongo ali Tomei de sniper Cuidado, cuidado Meu, o pack me explodiu Eu peguei como é Eu peguei nessa Tira do spawn do que tudo Meu Deus, tá ali que susto Cuidado Cuidado Nossa Senhora Eu tomei um réptil traumatizado Eu falei que o Kongo tava ali de sniper Meu Deus, meu Deus Fiquei traumatizado depois dessa do Kongo aqui, galera Foi headshot A gente vai Ih, rapaz, o cara tá atrás aqui O Mike, o Mike aqui O Mike aqui doidão O Mike doidão Mas tá mais doidão que o Mike, galera O Mike doidão, socorro Meu Deus, é minha arma Precisa se carregar em frente também Não o Mike normal não É o Mike doidão É Tá vendo, espere Eu caio tudo Apertura aqui Alvaro, 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 Alvaro Me segue, me segue, me segue Vamo, vamo dar uma moçada Eu quero que atrasse, eu quero que atrasse Eu quero que atrasse, eu quero que atrasse Eu quero que atrasse, eu quero que atrasse Me salva, Mokaze Uh, eu tava atrasse dele, cê não viu Me salva, Mokaze Morreu os dois, tá ligado Eu vou salvar como? Vamo, vamo pra aqui, Alvaro Vamo, vamo entrar pela janela Pela janela Pela janela Eu vou, vamo mais um pouquinho agora Quebra no shift, que tu vê Verdade 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 Ih, rapaz Opa Bom Mostrar aqui pra vocês Como é que cê joga Iiii Ah, deve saber Aqui, Alvaro, Alvaro Aqui, Alvaro, Alvaro Tão revertiram na Mokaze e Mokaze matam todo mundo, tá ligado Galera, eu tô dando cover Vai, 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 tô dando cover Gente, eu tô perdido, eu tô perdido nesse mapa É porque minha arma, ela sobe aí, eu fico perdida Alvaro, 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 a gente tá atras, ó Tô dando cover, tô dando cover Ih, o Doug tá aqui, o Doug tá aqui Dá shift, dá shift Vai logo, vai logo Vou, eu vou pelo lado que sobe, vou por trás Nossa senhora, eu joguei um milhão de TNTs Nossa senhora Tô com a mão aqui, tô com a mão Nossa senhora Eu tô morrendo com um hit, hein Vem, Davi Tô ficando traumatizado, galera Meu Deus Entra aqui, entra aqui Caraca Nossa Tem nada aqui Entra aqui, não tem nada Não tem nada Pessoal, a gente tem que flanquear, a gente tem que flanquear, tem que flanquear Ó, seguinte Quando morrerem, volta pro spawn, vamos todo mundo junto dessa vez Bora, bora mão, bora mão Vem aqui, Ed, fica comigo Corre, Davi, corre, Davi Vem, vem, vem Corre, corre Galera, vocês estão bem aí? Não, não tá Volta pra cá, volta pra cá Volta pra cá, volta pra cá Vamos, 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 vamos todos juntos Se esconde, se esconde, se esconde Eu morri Se esconde, beleza O Munquize morreu Não, meu Deus, chegou 3 em mim Eles devem estar louco procurando a gente Morri, morri todo mundo Morri, morri Ok, volta pra cá, volta pra cá Fica aqui atrás da árvore Fica aqui atrás da árvore Alguém tem dinamite aí pra estourar a maçã lá, né? 58 Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Beleza, beleza, beleza É pra eu ir pra onde? Aqui, ó Só seguir Só vim pelo caminho que você sempre vem Aqui, ó Mun, olha pra trás Olha pra trás, Mun Tô aqui, tô aqui Vem, vem, vem Aqui Eu tô te vendo, Davi Ah, espera, não é Davi Eita Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamo lá, vamo lá, vamo lá Peraí, vem, vem, vem Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Galera, o seguinte, tinguim, 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 tinguim Galera, vai pra cá, vai pra cá Sai, meu Deus Sai daí, recua, recua, recua Vocês são muito loucos, vocês não obedecem Vem, cara, recua, nada Vem cá, Jota, vem, vem Vem, vem Peraí, Mun, case, Mun, case, vem comigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, dá volta, dá volta O poder do seu, mata logo o Doug Vem, Mun, case Ó, o colô tá vindo, colô tá vindo, colô tá vindo Mata ele Vamo morrer Vem, Mun, case Ó, o cara de lado, tem cara de lado Nossa, o Mike O Mike previu o movimento E alguém entrou em mim Quem foi? Não, não, não Não, não O Doug tá lá embaixo O Doug tá protegendo O Doug tá protegendo O Doug tá protegendo lá embaixo Ok, ok Eu vou chegar lá Vou chegar lá Calma aí que eu preciso comer É o que? O pack O pack O pack Foge, JB Foge O pack ali Um colo embaixo Um case Um colo embaixo Vai Vai, tá indo ele Caraca Chegou dois Meu Deus Meu Deus Ah, mano Vem dois, velho Vem, vem um só Vem, vem um só Eu tô sem bala Calma aí Deixa eu chegar perto dele Ai, eu ca... Nossa, nem caí fora do mapa não E agora? E agora que eu dropei mesmo É agora que eu dropei Opa, no case Vamos Agora é barra kill Agora é barra kill Hã? Barra kill Não, mas dá pra entrar ainda Eu tô com o colo fora do mapa Matei Eu tô indo aí, JB Eu tô indo aí Nossa, tem quatro caras pra me pegar Avança, avança no shopping Avança no shopping Tem quatro caras aqui pra ele matar Avança no shopping Vai, 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 vai Se esconde, JB Vai, eu tô aqui Avança no shopping Avança no shopping Vai com tudo, vai com tudo agora Eu tô aqui, tô aqui Demorou, demorou, demorou Eric, Eric, tô bem atrás, tô bem atrás, Eric Tô atrás da V Eu tô com o meu coração Vai com tudo Bora, vamo, vamo, vamo Puxa Morri, morri, morri Aqui, 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 aqui Bora, 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 bora Mata, 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 mata Tô indo, tô indo Faquinha Ah, véi Tem dois aqui embaixo, tem dois aqui embaixo Tem dois aqui embaixo Mike tá sem vida, Mike tá sem vida Tô chegando, chegando, chegando Aqui, aqui, vem Bora, 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 bora O Peck tá atrás O Peck, o Peck, o Peck Meu Deus Ui, o Kula tá vindo, gente Pelo amor de Deus Eu tô sozinha aqui, gente Que mundo é ele Chegai, chegai, chegai Eu vou, eu vou explodir Vai, Mookays, ataca a TNT, Mookays É só explodir, é só explodir É só explodir, é só explodir É só explodir a maçã Não precisa atacar ele É só explodir a maçã 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 Conseguiu, não Eu não sei Eu explodir a maçã Essa graça boa, boa, Mookays Meu Deus, boa Quem carregou o time pra mulher Pra mulher, então o Alvo também carregou Parabéns, Alvo Ah, não Ah, não, hein Ei, Alvo Boa, boa, boa Mas então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou do seu like aí embaixo Passa na visão do Peck também Que, né Então é isso, galera Valeu, beijos Até Móis Tchau Tchau